A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui do canal Jovens para Jesus Cristo para falar novamente sobre a perseguição no mundo, perseguição contra cristãos. Novamente você está verificando aqui o mapa, o mapa da perseguição. E nós já falamos sobre ele, explicamos no primeiro episódio sobre o que é a ONG Portas Abertas, a Organização Portas Abertas, também falamos sobre o mapa da perseguição, sobre o que é perseguição. Então se você não assistiu os vídeos e desejar assistir, você pode ir na playlist que fala sobre Portas Abertas, lá nas playlists do canal, ou então quando finalizar esse vídeo, você pode aguardar que vai aparecer a playlist para você clicar e você pode assistir os demais episódios dessa série que fala sobre a perseguição no mundo contra cristãos. Aqui você encontra o mapa. Você pode também verificar a lista. Se você colocar o mouse em cima do país que você deseja verificar, por exemplo, aqui, Coreia do Norte. Coreia do Norte fica na Ásia, do lado da China. É uma república comunista. Então é o país que mais persegue cristãos no mundo. Ele já está nessa posição há muito tempo. Então quanto mais próximo de zero, é porque ele persegue mais. Quanto mais longe de zero, é porque ele persegue menos. Na Índia, você pode verificar aqui, ó, está em décimo. E a Colômbia, você vai encontrar em trigésimo posição da Colômbia na perseguição pelo mundo. Você pode clicar e também tem a opção de você ver a lista. É só mudar aqui, vai aparecer a lista para você. Então essa lista, eu pensei em ler ela, mas vai demorar muito, porque são 50 países. Mas você pode verificar aqui que o primeiro é a Coreia do Norte, que é um país comunista. O Afeganistão, você verifica aqui, é um país islâmico. Então tem o clã, que é o clã da religião, que trata sobre a religião islâmica. Então eles que não deixam que os cristãos possam exercer sua fé plenamente. Você vai verificar também a Somália, que fica na África. Então a gente falou de um país da Ásia, né? A Coreia do Norte fica na Ásia, é um país asiático, oriental. O Afeganistão é um país asiático, da parte próxima ao Iraque. Você também vai verificar que a Somália já fica na África. Todos são países islâmicos. E eles têm uma quantidade bem alta, porque há uma perseguição contra cristãos, geralmente em países islâmicos. Tem casos, tem exceções, porém eles não aceitam que a pessoa se converta a outra religião. Aí você encontra a China. A China é um país comunista. Então a perseguição lá é mais por causa da ideologia do partido. Vietnã também é um país comunista, pelo mesmo motivo. Você encontra outros países, outros países que são muçulmanos. A gente pode verificar que a posição 10, a Índia é um outro caso. A Índia é porque eles têm um nacionalismo religioso. Eles consideram a religião como parte da sua cultura. Então eles não aceitam que as pessoas se convertam ao cristianismo ou a outras religiões, porque eles estariam aderindo a uma outra cultura. Estariam perdendo a nacionalidade deles. Então há uma perseguição muito forte devido a este sentido. Porque eles não aceitam a mudança de religião, porque estaria entrando no seu país um outro tipo de cultura, uma cultura que não é deles. Então por isso eles não aceitam que seja feita a pregação do evangelho lá. E as pessoas que aceitam a Cristo sofrem perseguições por isso. E você vai encontrar diversos países até a posição 50. A gente tem também na lista, por exemplo, o México. O México e a Colômbia. A Colômbia é que vizinha o Brasil, faz fronteira com o Brasil. Lá é um estado cristão, um país cristão, como já falei anteriormente no vídeo anterior. Porém, a corrupção e o crime organizado são muito fortes. Tem as guerrilhas lá há mais de 40 anos. As guerrilhas até que já entraram no Brasil, já lutaram contra o nosso exército uma vez. E eles impedem, muitas vezes, que os crentes possam exercer sua fé de forma plena. É uma guerrilha que deseja implantar, desde a época do regime militar no Brasil, que é a ditadura militar, ele já tinha essa guerrilha na Colômbia para implantar um estado comunista lá. Então até hoje eles permanecem na guerra com o governo local. E eles oprimem a população local ali, principalmente daquela região próxima ao Brasil, onde tem a floresta amazônica. E as pessoas não podem exercer sua fé de forma plena. E nós temos o Moçambique também, que é um país cristão, que fala português na África. E eles estão enfrentando hoje uma perseguição muito forte por conta do islamismo, que está vindo de país ao norte e está entrando. O estado islâmico está muito forte na região. Este ano mesmo, início do ano, foram decapitadas mais de 50 pessoas pelo estado islâmico por causa da sua fé lá em Moçambique. E aqui também na lista a gente tem os países em observação, que são países que eles não estão na lista, porém há uma perseguição grande nesses países. Porque a lista é só os 50 mais. Então a gente pode verificar nesta lista, países como Cuba, Cuba mesmo para você abrir uma igreja lá, porque lá é um estado comunista, você tem que ter autorização do estado e há muito tempo eles não autorizam a abrir igrejas lá, apesar que a religião lá é cristã. O catolicismo é forte. Porém, a fé não pode ser aplicada de forma total. Você não pode pregar o evangelho livremente lá. E também aqui tem vários estados islâmicos e também estados cristãos da África. A África está sofrendo muito recentemente. Nós temos que orar bastante para a África, porque os países cristãos da África estão sendo atacados pelo estado islâmico e pelos muçulmanos que estão em outros países que desejam levar a sua fé. Então eles não levam a fé pregando igual nós pregamos. Eles levam a fé através da violência. Através da... Eles desejam subjugar o povo e através dessa violência é que eles conquistam as pessoas para o islamismo. Não todos. Aqui eu estou falando da parte dos estados islâmicos. Não é todos que são assim. Porém, essa opressão, quando tem um grupo de 100 e 15 praticam isso, então fica uma quantidade alta de pessoas que estão aí tentando impor a religião deles através da violência. Isso principalmente na África. Temos países na América, como eu já havia falado. Nós temos a Nicarágua, que é na América. E a gente fica triste por isso. Honduras também, que são países da América Central e estão no continente americano. São países que geralmente são bastante cristãos. São católicos, mas cristãos. Então aceitam a pregação do evangelho. Porém, alguns estão entrando, sendo governados por governos que querem impedir a pregação do evangelho. Pessoas com ideologia comunista, geralmente. E também outros estão enfrentando os narcotraficantes. E é mais ou menos como o Rio de Janeiro, em algumas favelas. Porém, lá eles tomam parte do país. E impede as pessoas de serem crentes, de pregar o evangelho também. Então, é orar por esses países que estão sofrendo. E se você desejar verificar país por país, como eu já falei, você pode entrar no site Portas Abertas. Gostaria só de... Estava apenas mostrando quais são os principais países que fazem essa perseguição. Já havia falado antes, falei no segundo vídeo. No próximo vídeo nós já vamos falar sobre a Coreia do Norte, o país que mais persegue cristão no mundo há muito tempo. E entender um pouco mais sobre o que acontece lá. Deus abençoe a todos.